E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí meus amigos, está entrando no ar na sua rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, mais uma edição do programa Evangelizartes, um programa totalmente dedicado, preparado com muito carinho para todos os amigos, tarefeiros, trabalhadores da Seara da Evangelização Espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Cátia Regina Gonzalez, mais uma vez aqui com vocês no programa Evangelizartes, hoje sem o Marcelinho, sem a Maria Eduarda, porque estão envolvidos com trabalhos, provas, avaliações de final de ano. É verdade, Marcelinho, um beijo para você, a Dudinha hoje está descansando e o Marcelinho está trabalhando, está fazendo trabalho. E Paulinho também, todos os três envolvidos em finalização de avaliações de final de ano. Muita loucura. Com certeza, e Marcelinho, nessa loucura de faculdade, meus amigos, faculdade de arquitetura, vocês não imaginam, não para um segundo, dormindo de madrugada, enfim, nesse exato momento que a gente está gravando, ele deve estar apresentando algum trabalho na universidade, mas é vida que segue e a gente tem um tema bem interessante que a gente vai estar norteando os quatro programas do mês de dezembro do Evangelizartes. Qual é, Cátia? Nós falaremos nesse mês, mês de dezembro, mês tão especial, mês tão harmonioso, tão doce, falaremos sobre Natal, um tema tão discutido no movimento espírita, por questões das tradições, do comércio, das figuras do Papai Noel, árvore de Natal, presente, são tantos elementos que compõem o Natal, que na verdade a grande figura, o grande motivo desse mês tão especial acaba ficando esquecido, que é o nascimento do nosso querido Mestre Jesus. E na realidade tem gente até que acha que é uma coisa exclusiva do bom velhinho, né? Aquele cara que aparece de vermelho, com um saco cheio de presente. A gente mesmo, quando menor, já esperou muito o Papai Noel aparecer, né? Esse bom velhinho e a gente, às vezes, passava o ano todo, eu digo a gente, eu e meus irmãos, nós éramos um total de dois casais, quatro pessoas em casa, e nós às vezes norteávamos o comportamento do nosso ano, pra que no final do ano a gente recebesse essa visita maravilhosa. Então o comportamento era uma coisa linkada a um quê de uma surpresa que poderia surgir ou não, de acordo com o comportamento, se ele fosse bom ou se ele não fosse bom. É, cada família tem a sua maneira, né? A sua tradição e o seu jeito de abordar o Natal. Já na minha família, o Natal não era o Papai Noel, não se tinha essa figura do Papai Noel, a figura do presente, não se tinha isso. A minha lembrança de Natal era a reunião da família. Era a época do ano em que vinham os parentes dos lugares, hoje são tão próximos, né? Mas naquela época eram distantes, né? Viam os parentes de outras cidades, então era o momento em que os homens ficavam organizando as coisas, arrumando, ia na rua fazer as compras, as mulheres ficavam em casa fazendo os quitutes, as crianças, os primos que às vezes ficavam o ano inteiro sem se ver, era o momento de se reencontrar, colocar o papo em dia e na noite do Natal era o momento em que se reunia para escutar histórias da família, histórias antigas, como foi a infância da minha avó, da minha mãe, dos meus tios. Então isso tudo é muito marcante. Essas informações e o presente, ele não estava envolvido na questão de ser dado por papai noel, eles tinham o hábito de fazer o amigo oculto e o amigo oculto era sempre muito simbólico, eram coisas, eram mimos, eram presentinhos mesmo para ter simplesmente a questão da troca de presente, isso era o mais legal, o presente, o presente, o objeto, o material, ele não era prioridade e a gente até tenta fazer um pouco disso aqui em casa, né? A gente tenta, decora casa, enfeita, né? Prepara a casa para uma festividade, afinal, o nascimento de Jesus. Faz rabanada. Faz rabanada, que nossa, meu marco de infância é rabanada, gente, amo. Então a gente limpa a casa, arruma, ajeita, é um momento em que eu ensinei para eles e tenho isso até hoje comigo com eles. É o momento de abrir os guarda-roupas, de abrir os armários, de ver o que que nós temos em bom estado e que não estamos usando, que ficamos o ano inteiro sem usar e doar, porque certamente vamos ganhar alguma coisa de alguém. Não se tem a prioridade de se dar presentes e quando eles eram crianças, que tem aquela ilusão, aquela magia do papai noel, nunca o presente do papai noel foi melhor do que o nosso. Sempre, mesmo colocando ali, olha o que papai noel deixou, porque nós não podemos tirar as crianças dessa magia, porque elas estudam, porque elas convivem com outras crianças que comentam, que falam e a gente sempre trouxe de uma maneira muito sutil o papai noel para dentro de casa. A gente não deu destaque para ele. Nós sempre demos destaque para essa reunião de família, para esse momento de agradecer as oportunidades, o momento de pedir pelo próximo, o momento de estar mais sereno, mais ameno, né Marcelo? Sim, senti bastante saudosismo quando falou da vovozinha. Ah, sim. Quando falou da barra abanada, os olhos brilharam, mas o saudosismo, o carinho, né, de vovozinhas, de vovozinhos, de reunião em família, hoje em dia com tudo tão conturbado, com tudo tão corrido, às vezes a gente se esquece até de telefonar. A gente só manda um zap e acabou. E eu queria, Kátia, lembrar assim e tentar entender, né, se você consegue explicar para mim e para os nossos queridos ouvintes do programa Evangelizartes. A época, ela dá um cheiro diferente, ela dá uma percepção diferente. Por que que a gente, quase que, como você sempre disse, né? Se você adormecesse o ano todo e acordasse na época do Natal, você se sentiria dentro do Natal, você saberia que é o Natal. Por quê? É, eu sempre falei isso, que eu poderia estar adormecida, poderia estar correntada, poderia estar até no cativeiro. Se me soltasse em dezembro, eu saberia que era dezembro, mesmo sem ter nada decorado, né, com os luzes, com nada disso, eu saberia. Porque existe uma atmosfera diferente, o ar fica diferente, o clima. É, eu não sei nem como explicar, Marcelo, o que eu sinto nessa época do ano. Eu fico tão envolvida, é um sentimento tão bom que tem dentro de mim. Eu não sei te descrever, eu não sei te explicar, não sei mesmo. Mas eu sinto uma leveza, uma paz interior, uma harmonia, um sentimento tão bom, né, que com certeza é pela proximidade do nosso Mestre Jesus. Aí as pessoas perguntam, né, ué, mas ele só está próximo de nós em dezembro? Não. Jesus está próximo de nós o tempo todo, toda hora, todo momento, todo segundo. Mas, com certeza, por nossa atenção está voltada para o Natal, mesmo que ainda um pouco equivocada, mas a nossa atenção estando voltada para o Natal, para o nascimento de Jesus. É o mês que o Mestre Jesus nasceu, comemora-se o nascimento de Jesus. O fato de estarmos voltado para esse assunto, para esse tema, isso com certeza, né, porque aí não é um pensamento só meu, só seu, é um pensamento coletivo. As casas espíritas abordam o tema, vamos falar de Jesus durante o mês de dezembro, as próprias igrejas, né, católicas, evangélicas, todo mundo fica girando em torno desse tema, né, com brincadeiras à parte, de que chegou o Natal, por causa de musiquinhas, de certos comerciais, aquela coisa toda, mas eu acho que a atmosfera, a psicosfera do planeta, ela dá uma uma aliviada muito grande, né? Sim, Marcelo, sim, mesmo com todo o comércio que antes, né, esperava-se até se passar o dia do finados para as lojas começarem a expor os seus produtos natalinos, né, esse ano eu vi lojas em setembro que já tinham os produtos natalinos expostos, mas mesmo com toda essa apelação do comércio, com toda a mídia, o nosso pensamento ainda está ligado em Jesus, então, é, essa, esse pensamento coletivo faz com que essa, essa sintonia, faz com que essa psicosfera, ela seja mais, é, sensível, né, nos toque mais, talvez, né, eu não sei te explicar exatamente, eu sei que fica muito diferente, né, e inclusive tem até uma música que diz, né, que bom seria se fosse Natal todo dia, né, porque ficamos mais doces, ficamos mais serenos, ficamos mais amigáveis, lembramos daqueles que já estiveram em nossa companhia, daquele familiar, lembramos daquele amigo, daquele parente que estamos brigados, tentamos fazer as pazes, né, passamos uma mensagem, fazemos uma ligação. Eu acho que é propício, né, é uma época que nos propicia essa questão mais afetiva, mais emocional, então fica muito bonito, eu queria aproveitar, né, já que a gente já informou o nosso querido ouvinte, que a gente vai passar o mês de dezembro abordando o tema entre aspas, no geral, né, falar sobre o Natal, então a gente vai dar muitas explicações ao longo desses programas, mas se você que acaba de ligar o rádio, está ouvindo eu, a Kátia, esse é o programa Evangelizates, nós estamos na metadinha do programa já, vamos abordar no mês de dezembro esse tema, que é o tema de Natal, um tema propício, como abordar o Natal dentro das casas espíritas, mas também aqueles que quiserem, Kátia, pedir temas especiais, que eu gostaria de fazer esse chamamento, porque 2020 está na porta já, está batendo já, está futucando a porta para entrar já, futucando a maçaneta, então assim que 2020 chegar, quais os temas que vocês gostariam que a gente abordasse, para qual e-mail, Kátia, esses ouvintes poderiam mandar? E Marcelino está aqui hoje, tem que ser você, gente, eu sou péssima para gravar e-mail, por favor. Não tem problema nenhum, evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, evangelizartes com s, evangelizartes arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, vocês mandem os temas, porque é muito interessante, a gente vai conseguir construir um plano de aula, construir uma ajuda, dar uma ideia de alguma atividade, também, se vocês quiserem, um dos temas que a gente já abordou ao longo dessa retomada do programa evangelizartes, sob a direção da família Gonzales, digamos assim, vocês podem falar, eu escutei um tema, mas que tinha lá o Mário Borges, ou então que falava de uma determinada situação, manda o áudio para mim, aí vocês mandam o WhatsApp, no contato lá do e-mail, que a gente vai fazer o contato com vocês, vai adicionar no nosso WhatsApp pessoal e vai conversar com vocês. Marcelo falou evangelizartes com s, mas esse s é s no final, tá gente? evangelizartes, s no final. Sim, senão seria s, evangelizartes, evangelizartes, arroba rádio Rio de Janeiro, ponto am, ponto br. E aproveitando essa época de Natal, Katia, vamos entrar no tema, o subtema, né, já que tema é Natal, vamos entrar no nosso subtema, que eu queria saber o seguinte, eu queria que você falasse um pouco pra gente, de como abordar, como explicar, como apresentar, é muito especial, né, falamos de família, de reunião, de presente, da rabanada, mas assim, é muito legal, eu sou muito apaixonada pelo Natal, eu gosto muito do Natal, desse clima do Natal, desse sentimento do Natal, não é, não é o presente, não é comprar coisas, mas é desse sentimento do Natal, e gosto das imagens, eu gosto de ver a decoração de Natal, gosto muito de ver tudo isso, eu gosto tanto que, sem fazer propaganda nenhuma, mas existe um canal de TV, que ele está com uma programação que é 24 horas, durante 24 dias, só de filme, de temática de Natal, né, e eu estou apaixonada, né, sempre que eu posso, estou assistindo esses filmes, porque... Em qualquer momento que eu entro em casa, tem algo assim, balalambambambambam, é bem isso, balalambambambam, é lindo. É bem isso, porque é tudo lindo, né, os filmes sobre o Natal sempre é lindo, final sempre feliz, as famílias sempre reunidas, é sempre, tem sempre um desfecho maravilhoso, né, que bom que se a vida fosse sempre assim, né, sempre com finais sempre felizes, né, na verdade, nós é que complicamos a vida, porque ela merece ter sempre finais felizes, nós complicamos com o nosso orgulho, nossa vaidade, né, nossos exageros, nossos excessos, enfim, mas fica a dica que tem um canal que passa filme de Natal 24 horas durante esses 24 dias. Enfim, você falou do presépio, sim, nós esquecemos, né, do aniversariante, nós ficamos preocupados com pisca-pisca, cada vez mais elaborados, né, com enfeites, com Papai Noel, com rena, com boneco de neve, com isso, com aquilo, e esquecemos do aniversariante. E eu na evangelização resolvi levar o presépio, principalmente porque eu trabalho esse ano com crianças de três a cinco anos, e elas estão muito envolvidas, né, são muito abertas a essas influências da mídia, né, o tempo todo se fala em consumo, consumo, Papai Noel, Papai Noel, e aí eu decidi levar o presépio. E o eu conversei com eles sobre o nascimento, se eles sabiam como é que foi o nascimento deles, quem estava presente, se foi filmado, como é que era, se teve lembrancinha, então fiz essas perguntas. E depois falei que no nascimento sempre tem, né, essa reunião, sempre as pessoas se envolvem muito, é um momento muito feliz da vida. E aí perguntei sobre o último aniversário. Que dia era aniversário? Uns sabiam a data e falaram, outros estavam em dúvida, e perguntei, né, sobre o último aniversário, qual teria sido o tema? Ah, princesa, o outro falou da LOL, o outro falou dos Vingadores, o outro do Batman, e assim foi. E aí depois eu perguntei pra eles, né, eu gosto sempre de, no início, né, perguntar como é que foi a semana, fazer um relaxamento com eles, falo da roupa, falo como eles estão, e aí nessa conversa, enquanto vou separando os materiais, eles foram falando e, né, dos temas e tal, e aí eu perguntei, né, você, Luísa, que o aniversário foi da LOL, é, quem, o aniversário era de quem? Era seu ou da LOL? Ela ameu, tia, eu falei assim, a LOL era o que? Ah, era lembrancinha, era decoração, então, no Natal, o aniversariante é Jesus, a decoração, que é o boneco de neve, que é o Papai Noel, que é a rena, isso faz parte da decoração, mas o aniversariante é Jesus, então nós preparamos sim a nossa casa, nós enfeitamos, como no nosso aniversário, a gente limpa a casa toda, a gente bota o melhor roupa de cama, a gente troca as toalhas de banho, aquelas bonitas, a toalha do banheiro, a gente coloca as melhores louças, mas a decoração é um detalhe, o aniversariante é o principal, e assim é no dia do aniversário de Jesus, ele é o principal, só que nós ficamos tão preocupados com a decoração que estamos se esquecendo, e aí comecei a falar com cada um sobre a decoração do seu aniversário e distribui o presépio, imprimi, tirei uma imagem da internet com todos os modelos, com todas as figuras, eles pintaram, cada um pintou do seu jeito, da sua cor, recortamos, montamos o presépio, e eu dei para que cada um levasse para a sua casa e colocasse no lugar de destaque, para que se fosse lembrado do grande aniversariante que é Jesus, que as crianças pudessem lembrar dele, que ele fosse o principal, e que nós fôssemos aqueles que estamos recebendo os convidados, os familiares que chegam, os amigos, nós vamos receber, mas o grande aniversariante é Jesus, porque nós não podemos esquecer dessa figura importante, e aí com os maiores, nós podemos falar da questão da doação, de fazer essa arrumação nos nossos armários, de doar aquilo que nós não estamos mais utilizando, que está em bom estado, podemos falar de um trabalho para o nosso, né, um trabalho, uma visita, podemos fazer uma encenação, tem um grupo da evangelização, que é o de 12 a 14 anos, que eles vão fazer uma encenação de uma parábola, a parábola do filho pródigo, para encenação, nós podemos cantar uma música, né, ensaiar com eles uma música, então existem várias atividades que podemos fazer na casa espírita, com os pais, nós podemos fazer algumas reflexões, alguns textos, falar do consumismo, né, desse consumismo exagerado, referente à alimentação, que determinados alimentos que são propagados durante o Natal, nem fazem parte da nossa cultura, do nosso hábito alimentar, mas que utilizamos por conta, né, de tanta informação, de um costume, de um hábito que foi adquirido ao longo do tempo, que precisamos rever esse nosso conceito, né, daquela mesa farta de comidas que não são para o nosso clima e que na maioria das vezes até estragam, né, do excesso, então podemos tratar desses assuntos, também trabalhar sobre a questão das drogas lícitas, que são os vinhos, que são os espumantes, né, na desculpa de ser apenas um brinde natalino, de estarmos reunidos em família e aí de repente se perder a mão e se cometer o excesso, como fizemos que convidamos um amigo nosso, o Kleber, que trabalha com o Gairol, né, que é um grupo de apoio e que trabalha com dependentes químicos e ele foi fazer uma fala junto ao grupo jovem, que também atuamos, falando dessas questões, né, dos excessos que são cometidos no embalo, no envolvimento das festividades da noite, no quanto isso pode acarretar uma dependência, no quanto isso pode acarretar até num acidente, né, de trânsito e tantas outras mazelas que podemos adquirir por conta de se achar que em nome de comemorações, de brindes podemos nos exceder, né? É aquela questão que às vezes a gente, por ser uma coisa lícita, como a Kátia disse, ou seja, por ser uma coisa permitida, às vezes a gente pode não perceber certas consequências, é o nosso livre-arbítrio sendo pondo em prova, sendo pondo em prática e que a gente não se esqueça também, nessa época festiva também, por conta desses abusos, a gula e etc, que nós podemos tudo, porém, nem tudo nos convém. Tudo nos convém, isso aí, Marcelo. Então, vamos aproveitar esse finalzinho, muitas evangelizações, dão uma pausa nesse período, retornam no meado de janeiro ou em fevereiro, por conta de se aproveitar esse período festivo para estar reunidos em família, alguns viajam para visitar seus familiares, Vamos dar uma intensificada no Evangelho no Lar, aqueles que têm filhos que vão se ausentar das evangelizações por conta desses intervalos que é até natural ter nas casas espíritas. A gente intensifica o Evangelho no Lar e reforça. Isso aí. Então, assim, nós damos essa pausa para fazermos os planejamentos, para fazer uma atualização, uma capacitação. Então, vamos falar de Jesus nesse mês. Vamos aproveitar que a maioria das palestras, dos estudos estão com essa temática. Vamos falar do nascimento junto aos evangelizadores. Vamos falar do presépio, do nascimento, dos ensinamentos, da passagem de Jesus. As crianças acham que Jesus já era adulto. Não, ele foi bebê, ele foi menino, ele foi criança, foi adolescente, foi rapaz. Então, vamos falar disso e não vamos esquecer do Evangelho no Lar, como o Marcelo bem lembrou. Vamos intensificar, gente. Vamos falar de Jesus, vamos falar dessa data, vamos dar ênfase a Jesus. A decoração, o Papai Noel, tudo isso são decorações, são detalhes. Vamos focar no Jesus. Vamos aproveitar a época em que a psicosfera do planeta está tão voltada aos pensamentos para Jesus. E vamos aproveitar isso para que tudo corra bem. Muito feliz com esse tema de hoje. A gente vai abordar as próximas três semanas, além desse programa também, o tema Natal, com algumas diquinhas muito especiais, muito carinhosas. Bem feliz e a gente pede. Peçam o seu tema para 2020, para o programa Evangelizarte, no e-mail evangelizardes, arroba rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Muito feliz de estar aqui. Um abraço para vocês. Eu sou Marcelo Gonzalez. Um abraço para todos vocês. Aguardamos. E qualquer dúvida, entre em contato conosco, que repassamos, enviamos o arquivo das imagens de presépio. Qualquer dúvida, pode continuar nos enviando, como temos recebido bastante dúvidas, bastante dicas. Um beijo para todos e até o próximo programa. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Legendas por TIAGO ANDERSON